Você vivia falando mal de mim, vivia me espraguejando Vivia falando várias coisas pra mim que me botava pra baixo E eu aqui, como arrumei uma pessoa Que me dá valor e tá comigo Agora você quer aparecer de novo? Pra encher minha paciência? Não é assim, se liga no papo Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu Vivo enchendo o saco, saudade do meu filho Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu Cometa babalô, cometa babalô Tá comigo, a pessoa agora comenta o ovo Cometa babalô, cometa babalô Tá comigo, a pessoa agora comenta o ovo Eu tava com fuma, mas ponha, eu vou falar com vocês E deu uma aminésia, esquece que eu sou aí Que ex, que ex, que ex Que se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês Que ex, que ex, que se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês Manda minha ex, porra, e tomar no cu 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 Que éis? Que éis? Que éis? Que se for da porra toda eu vou tacar toda você Que éis? Que éis? Que se for da porra toda eu vou tacar toda você Que éis? Que éis? Que se for da porra toda eu vou tacar toda você Que se for da porra toda eu vou tacar toda você O O O Fio GDL Eles que são canais Eles que são canais Eles que são canais